Vamos falar de novidade porque a Volvo está trazendo o XC60 versão diesel. Pois é, está chegando no mercado e você confere agora. A Volvo Cars prepara muitas novidades para sua linha 2019 no mercado brasileiro. Depois de lançar a versão de entrada do XC40 T4, a fabricante sueca inicia a pré-venda do XC60 D5, que introduz na gama do utilitário esportivo mais vendido da história da marca, a motorização a diesel de 235 HP. Com previsão de chegada ao Brasil para o início de setembro, o modelo terá suas versões de acabamento D5 Momento e D5 Scription, além da ótima potência do compacto motor de 2 litros, 4 cilindros e turbo, o propulsor Drive-E, que produz um bom torque, garantindo força e robustez, contração AWD e ainda o câmbio Geatronic de 8 velocidades. O conjunto oferece ainda ao consumidor dirigibilidade refinada e alto desempenho com economia de combustível. Com a chegada das novas versões, a Volvo deverá reforçar a venda crescente do modelo, que nos primeiros sete meses do ano apresentou alta de 23,5% em relação ao mesmo período de 2017. Entre janeiro e julho de 2018, o SUV Premium acumula 1.567 unidades vendidas. Além da já reconhecida sofisticação, do luxo e da segurança, o XC60 oferece outras três versões equipadas com motor T5 de 254 HP, todas comercializadas já como linha 2019. Música 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 Música